É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha o caralho! Posso pôr na internet? Posso pôr na internet? Posso pôr na internet? E aí, pai, firmeza, mano? É de boa? Suave. Aí sim, tranquilidade, maior lua, hein? Porra, dá mesmo. Não é não, pai? Gostei, mano. Ok, pai. Porra, valeu. Ó, a pele mesmo, posso ver? Só pôr a mão, só. Não, não, não. Dá hora, hein? Deixa eu te falar, Cracolândio. Ô, mano. Cracolândio, mano? Não, não, é jeito carinhoso, que eu uso na cidade da Quebrada. Cracolândio? Não, é jeito carinhoso. Tá ligado? Pô, dá hora, seu bigode, pai. Pô, valeu. Eu sou correria, tá ligado? Você correria? Eu sou lá de Jardim Peri, lá na Zona Norte. Onde? Quebrada, Peri. Peri Zona Norte. Qual que eu sou quebrado? Porra, mano. Quebrada em Salvador, velho. Salvador, Bahia. Ó, pai, ó. Eu estive lá em Pelourinho, ó. Pelourinho ou Pelourinho? Assim. Deixa eu te falar, coração. Ó, eu comprei, ó. Tá vendo? Eu comprei. Aí, tem um hotelzinho ali. Você não podia ir lá tirar uma foto minha só pra mim? Ver como é que eu fico? Sai fora, tio. Ué, até agora você tava trocando a maior ideia. Não, não, Vidoca. Eu queria que você tirasse uma foto só, Princeso. Não, você não tem condições de... Não, só tirar uma foto. Não tem como? Não tem como? Isso, pô. Ali é top. Ali o pai já chegou dominando o bagulho, viu? Porra é essa? Hã? Porra é essa? Não, tô falando. O pai chega. Chega, pá, na moral, tá ligado? Mas já cheguei lá no elevador. Lá chega lá, pá, 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 pá. Os malucos já... Tá ligado? Os malucos... Hã? Não. Não, tô falando assim. Os malucos já pá em choque. Bota. Tá ligado? Por que porra do... O que que eu fiz? Eu comprei... Olha. Ai, que... Queria saber se você pudesse tirar uma foto. Vamos nessa. Beleza? Mostrar um bagulho aí. Deixa eu te falar. Ó, eu comprei... E aí? O que que eu queria? Eu tenho um hotel aqui embaixo. Você poderia ir lá? Só pra mim... Tá tirando uma foto? Tá tirando uma foto? Hã? Tá doido? Tá tirando a favela, malucos? Não, só pra você ver. Não, só pra você ver. Se você tiraria uma foto... Não tem como, né? Ah, se foder, rapaz. Você tá achando que eu sou o quê, malucos? Não, eu sou pegada também. Ele me conhece e aí vem com essas ideias. Não, mas eu sou pegada. Ah, pegada no caralho. Se foder, rapaz. Deixa eu te falar, Vidoca. Eu comprei... Ó. Vou te mostrar. Eu comprei... Bonita. Ó, a garota vai arrumar. Não, é minha. Essa é minha. Aí o que que eu queria falar? Tem um hotel ali. Você não podia ir lá pra tirar uma foto? É só pra mim. Vai essa daqui. Não, é só pra mim. Pra tirar uma selfie. Ei, tira sozinho lá. Ah, mas é que... Não, eu queria que você fosse ver, avaliar, ver como é que ela fica em mim. Ei, isso não é pra mim, não, vô. Vaza daqui. Não, mas você não tem como... Claro que não. É, não. Não é, não. Baiano não é preguiçoso, não. Porque qual que é a pegada... Agora, tira do meu rosto aí. Não, beleza. Porque qual que é a pegada do bagulho? O bagulho é o seguinte, irmão. Vou dar o papo logo pra você, tá ligado? Que como o pai aqui é favela, tá ligado? Quem tá aí, rapaz? Não, eu tô de boa, mano. Tô meio assim... Qual foi? Qual foi, mano? O que foi, mano? Ah, não, nem nada. Não dá susto, não. Nada, mano. Tô vendo umas par de bagulho. Deixa eu te falar. Vou te dar uma ideia aqui, mano. Mas, tipo, tô com medo que passe uma par de gente, tá ligado? Não liga, não. Ah, vou sacar um bagulho aqui pra você ver, tá ligado? Vou sacar o que aí, mano? Não, calma. Você tá em choque, mano. Aqui é correria, pia. Aqui é peri. Ah, aí tem pra ficar de boa. Opa, nem parece que é baiana, pô. Deixa eu te falar. Eu comprei... Que cidade é essa, mano? Não, eu comprei. Aí o que eu queria fazer? Eu queria ver assim... Tem um hotel ali. Eu precisava de alguém pra tirar uma foto. Eu não sei o que eu ia por. Tá viajando, mano? Não tem como. Deixa eu te falar. Eu comprei... Ixi, mano. Eu comprei... Que cidade é essa, tio? Então, é que eu comprei essa caminha. Só mina, só mina. Mulher? É você? É, aí tem um hotel... É? Não, mano. Aí eu comprei, ó. Aí tem um hotel ali. Você não podia ir lá, tio, não? Ó, irmão. Não, irmão. Não, não. Não, não. Não, deixa eu te falar, cara. Não, mano. Não, deixa eu te falar, cara.